Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado me assistindo, independente do horário, do lugar, independente do que você esteja fazendo, é importante que você está aqui comigo, que você está aí do outro lado, querendo aprender, assistindo as nossas aulas, com vontade de aprender. E, como sempre, é uma alegria muito grande estar com vocês. Meus queridos alunos da educação de jovens e adultos, nessa parceria, nesse carinho, nessa união que nós vamos vencer nos obstáculos da educação pública brasileira. E eu quero dizer que estou muito feliz, mais uma vez, em estar aqui com vocês. As multiplicadoras Clésia e eu, Nádia Lopes, vamos falar sobre saúde, sobre receita, vamos falar sobre textos instrucionais, esse é o tema da nossa aula de hoje. E, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero trazer para vocês uma música, um vídeo, que é uma música muito bonita, de um grande compositor e cantor brasileiro. Espero que vocês gostem. Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, Pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, a solidão nos bares que a gente frequenta. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente via É tudo que eu cantaria, quando eu for embora, você cantará Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, Pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, é a solidão nos bares que a gente frequenta. Não me fale do seu medo, não me fale do seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia E é como se fosse pouca, e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria, quando eu for embora, você cantará E é com essa bela canção, né? Que eu deixo aí pra vocês como mensagem É com essa bela canção que a gente inicia a nossa aula, né? E agora a gente vai pra nosso tema de hoje O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, que é texto instrucional Já foi trabalhado também com vocês, né? Essa aula é uma aula de revisão, nós vamos falar sobre texto instrucional O que é que ele é, qual a função dele, você já assistiu essa aula, você lembra o que significa? Observe que o nome instrucional, ele já nos dá, na verdade Um indicativo de que tipo de texto é esse, do que se trata esse texto, do que ele vai falar pra gente, né? E aqui eu tenho um exemplo de um texto instrucional Esse texto aqui diz assim, ó A forma correta de como lavar as mãos Aí vem o passo a passo Número 1 Coloque um pouco de sabonete nas mãos já úmidas Então a gente vai pegar, né? O sabonete Vai botar na mão Prestando atenção, a gente vai colocar na palma da nossa mão Número 2 Esfregue bem a palma das mãos Uma na outra A gente vai fazer esse movimento Esfregando a palma da mão, certo? Número 3 Esfregue bem os dedos Pra lavar cada um deles Aí a gente faz esse movimento Pra lavar, né? Os dedos, essa parte aqui por dentro Porque geralmente, né? As pessoas não têm esse cuidado de lavar todas as partes da mão Número 4 Esfregue as unhas na palma da mão Então você vai pegar a sua unha E vai esfregar na palma da mão Porque já estava com o sabão, né? Lavou toda a unha Nossa unha Leva muitas bactérias É um condutor de bactérias A gente precisa lavar a unha também Aqui dentro, né? Que está dentro da unha A gente vai esfregar na palma da mão Depois, o passo 5 Nós vamos esfregar A parte, né? De trás das mãos Então a gente vai lavar, ó Essa parte Que às vezes as pessoas esquecem Que deve ser lavada também, né? O punho também deve ser lavado Depois a gente vai enxaguar bem De forma abundante Para tirar todo o sabão e toda a sujeira E vamos secar as mãos com a toalha limpa É importante a toalha limpa Porque tem gente que vai lavar a mão Fazer todo o passo, todo o processo E depois vai pegar a toalha suja e vai usar Não vai adiantar nada Não é isso? Então, gente, esse é um texto instrucional Por que instrucional? Ele está nos dando Nesse caso, nesse exemplo Ele está nos dando Uma instrução de como lavar as nossas mãos A forma correta de lavar as nossas mãos E quando nós estamos lavando a nossa mão Quando a gente segue os passos adequadamente Como deve ser A gente está prevenindo doenças Olha o tanto de doenças Que a gente vai estar prevenindo Com um simples gesto O gesto de lavar as mãos Gente, a nossa mão É uma das maiores transmissoras de doenças Porque é a parte do nosso corpo Que a gente está em contato com outros objetos Então a gente sobe a escada Pega ali no corrimão A gente abre uma porta Pega na maçaneta A gente vai no banheiro Então, sim, é uma transmissora Muito potente De grande potencialidade Porque se a gente pega numa coisa E pega no outro Depois pega no alimento E ingera o alimento A gente vai estar transferindo Para o nosso corpo Todas aquelas bactérias Que a nossa mão transmitiu Então, muito cuidado com a maçaneta Muito cuidado na hora de lavar as mãos Muito cuidado com o que você pega Mais do que nunca A gente sabe da importância de lavar as mãos Lavar de forma correta É o principal objetivo Secar com a toalha limpa E estar sempre fazendo esse movimento De lavar as mãos De forma correta Então, esse texto aqui A gente chama ele de instrucional Porque ele nos dá a instrução De como a gente deve fazer Há algum tempo atrás A gente falava sobre a importância De lavar a mão Mas não com tanta ênfase Como a gente tem hoje Depois, né? Desse vírus Então, antes já era importante A gente fazer A gente já fazia Agora, mais do que nunca A gente precisa ter esse cuidado Então, retomando os nossos estudos Sobre os textos instrucionais Eles são muito presentes Nas nossas vidas O texto instrucional É um gênero textual Que tem como principal informação Como principal característica A informação Ele traz justamente A informação De como a gente deve fazer Algumas coisas Então, a importância dele Reside exatamente Em nos trazer Uma informação Nos ensinar A fazer algo Esses textos, gente Eles passam informações De modo que instruam o leitor A fazer alguma coisa Por exemplo Uma receita É um texto instrucional Está ensinando como fazer um prato Aquele manual de instrução Que a gente compra um móvel Ele vem lá O manual de instrução Ensinando passo a passo Pegue tal peça Pegue tal ferramenta Faça isso Faça aquilo Ele está dando as instruções De como montar um móvel Portanto É também um texto instrucional Manusear Ou usar um eletrodoméstico Quando a gente compra Televisão Uma geladeira Um telefone Ou seja Qualquer coisa que a gente compra Um eletrodoméstico Que precisa Da forma correta de uso Vai vir lá Junto com o seu aparelho Com o seu produto Vai vir o manual E o manual Vai estar dando todas as dicas Até uma roupa Às vezes quando a gente compra Ela vem dando dicas De como lavar Vem dando as instruções De como lavar aquela roupa De como secar aquela roupa Então o texto instrucional Ele nos ajuda em tudo isso E vai nos dar A possibilidade De utilizar os produtos De forma correta De utilizar o eletrodoméstico De forma correta Então a gente não pode Comprar uma eletrodoméstica A gente não pode usar Algo que a gente compra Sem antes ler Esse manual Sem antes ler A ficha de inscrição Para ver o que ele diz E como a gente deve fazer Então esse é um texto instrucional Uma bula de remédio Ali tem também Como usar o remédio O horário A dosagem Então a gente vai assistir Um pouquinho agora Um vídeo Que vai explicar Trazer algumas informações Importantes Sobre o texto instrucional Olá galera Vamos falar hoje Sobre textos instrucionais Quem nunca precisou De uma instrução Não é verdade? Para entendermos O significado de instrucional Vamos descobrir Segundo o dicionário O significado de instruir Que é Ensinar Explicar Transmitir Comunicar Informar Portanto O texto instrucional É um gênero textual Que tem como principal característica A informação Ele vai sempre Querer nos ensinar Explicar algo Transmitir Informar Ou comunicar Algum tipo de conhecimento Características do gênero Tem como objetivo De orientar o leitor Na execução De uma tarefa Ou algo A linguagem é apelativa Isto é Faz um apelo E ela tem que ser clara E objetiva Para instruir Com simplicidade O leitor Fazendo um apelo Um pedido Por isso Os verbos Estão no imperativo Que indicam justamente Uma ordem Um pedido Ou um conselho A seguir Vamos ver em detalhes Todas essas características Então tipos de texto Instrucional Nós temos aí Uma receita Um manual Para um aparelho eletrônico Ou para compreender um jogo Um guia Para se guiar Numa cidade turística Por exemplo A bula de um remédio E os folhetos explicativos Que chegam a nossa casa Falando em determinado assunto Geralmente Um combate Às doenças Comecemos então Com as receitas culinárias Que tem aí Sua característica Informando ingredientes O modo de fazer As porções Então É um texto Instrucional Temos o manual De instrução Para um aparelho eletrônico Ou para montagem De um móvel Geralmente Ele traz muitas informações Sobre aquele Determinado aparelho Que você comprou Ou um móvel Que você quer montar O guia de cidades Você vai precisar Se você vai pela primeira vez Por exemplo Para Madrid Na Espanha Ou uma outra cidade Qualquer Você tem ali Mapas Horários Locais Pontos turísticos Todas as informações Que você precisa saber Sobre aquela cidade Temos aí As regras de jogos Quando compramos Um brinquedo Ou um jogo Informando ali Nas regras O número de participantes O material O objetivo do jogo Como jogar Como proceder Para finalizar o jogo Por exemplo Temos também Os folhetos explicativos Geralmente Trazendo informações Sobre doenças Como o dengue O coronavírus Informando o que é Os sintomas Como se espalha E os cuidados Que devemos ter Com aquela determinada doença Também temos As instruções de remédio Que também nós conhecemos Como o bula Que traz as informações Sobre o medicamento Quem deve tomar Quem não deve tomar Como proceder E assim por diante Falemos agora Sobre os verbos No imperativo Que indica Uma ordem Um pedido Ou um conselho Então essa gravura Aqui mostra A ação Lavar E o verbo Que indica a ordem É lave Então a ação Lavar E a ordem Lave Já aqui nessa frase Nós temos aí Mantenha a distância Onde a ordem É manter E o verbo No imperativo É mantenha Observe que está sempre Indicando uma ordem Um pedido Ou um conselho Fique saudável Calmo E seja prestativo Então aqui nós temos O verbo Ficar Indicando a ordem Fique E o verbo Ser Indicando a ordem Seja Também são verbos No imperativo E para finalizar Use a máscara A ação É usar E o verbo No imperativo Indicando um pedido Uma ordem Um conselho Use Todos esses verbos Portanto Lave Mantenha Fique Seja E use Estão indicando Uma ordem Vamos aproveitar aqui A receita da pizza Para ver alguns verbos No imperativo Vamos lá Coloque Está indicando Uma ordem Ok E vem da ação Colocar Que seria o verbo Bata Que vem do verbo Bater Uma outra ordem Um outro pedido Unte Do verbo Untar Que é passar gordura Então Também indica Um pedido Novamente O verbo Colocar Adicione Do verbo Adicionar A ordem Aqui Adicione Cortar A ordem Aqui Corte Refogar A ordem Refogue Deixar A ordem Aqui se expressa Deixe E mais uma vez Colocar Com a ordem Coloque Então Todos esses verbos Estão Indicando Ordem Pedido Ou conselho E fazem parte Do imperativo Ok Sempre que o verbo Indicar Essas três coisas Vamos repetir Para fixar Ordem Pedido Ou conselho E aí Eu manifesto Mais uma vez O meu amor Pela pizza Muito obrigado Textos institucionais Foi a nossa aula De hoje Procure ver o vídeo Então gente A gente viu Nesse vídeo Algumas características Que são peculiares Ao gênero textual Instrucional Ao texto Instrucional Então deu para a gente Perceber Que ele difere Em algumas características De outro tipo De texto Então é muito fácil De você Identificar O que é um texto Instrucional É muito fácil Você conseguir Perceber Quando aquele texto Que está ali Disponível para você Ele é instrucional Vimos que os textos Instrucionais Eles apresentam Informações Sobre procedimentos Coisas que Nós vamos fazer Passos Ou regras Que devem ser seguidas Pelo leitor Para realizar Determinadas atividades Então sempre que você Vê um texto Que tem essa característica Está dando instrução De algum procedimento De alguma regra De passos De coisas que a gente Deve seguir Esse é um texto Instrucional Então ele está Ensinando fazer algo Ele está ensinando Usar algo Ele está ensinando Montar algo Portanto é um texto Instrucional Então aqui nós temos Por exemplo Um texto Que vem ensinando Como fazer um tambor Aí aqui nós temos Qual material Que nós vamos usar Para fazer esse tambor Tem os materiais E tem o passo a passo Então primeiro ele vai dar O que? A lista De o que você vai precisar Nesse caso Você vai precisar Lata de leite Em pó Papel fantasia Várias cores Barbante Cola Dois palitos De churrasco Duas bolinhas De isopor Fita adesiva Colorida Então primeiro passo Do texto instrucional É separar O material Separou o material Está disponível Pode trocar por outro Se não tiver algum Que possa substituir Separou tudo isso Organizou Vamos para o passo a passo O passo a passo É esse momento Que ensina Como a gente vai Fazer Então primeiro A instrução É separar o material E segundo É o que fazer Com aquele material Aqui por exemplo Eu tenho Número 1 Cobrir a lata Com papel fantasia Para ficar bem colorido Então você vai pegar a lata E vai cobrir Com papel Dois Prender o barbante Com a tampa da lata Aí você pega o barbante E cobre Três Colar bolinha De isopor Na ponta fina Do palito De churrasco Que é para fazer A parte que vai bater Tá E por fim Enfeitar o palito De churrasco Com fita adesiva Colorida Então esse texto Deu todo o passo De como a gente Construir um instrumento musical Portanto É um texto Instrucional Estava dando uma instrução Certo? Aí eu tenho Outro texto Aqui Outro texto Instrucional Que é a receita Tá Vamos ver O que é que tem Numa receita Que ele Que a gente pode definir Como gênero textual Como um tipo de texto Instrucional O gênero É receita E É do tipo Instrucional Aí o que é que a receita Deve ter? Veja se vocês concordam Se vocês identificam Nas receitas Que você fazem Esses elementos Que eu vou fazer Falar Primeiro Uma receita Tem que ter o título Claro A gente tem que saber De que é que a gente Vai fazer Aquela receita É pra fazer o que? Eu preciso Conseguir identificar Eu preciso Conseguir localizar A funcionalidade Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma receita De um sanduíche natural Eu vou fazer Uma receita De um suco Eu vou fazer Uma receita De um sobremesa De um prato Principal De uma salada Eu tenho que ter o título Certo? Depois Ele Essa receita Ela tá dividida Em duas partes É importante A gente localizar Nas receitas As duas partes O ingrediente E o modo de preparo No ingrediente Gente A gente vai ter Uma lista A receita Ela é organizada Em forma de lista E nessa lista Eu vou ter o nome De todos os ingredientes Que eu vou precisar Ali vou ter Ali vou ter a quantidade Ali eu vou ter Se é cortada Se é inteira Vou ter toda a descrição Desses materiais Tá? E o modo de fazer Que é justamente Ensinando a gente A fazer Como é que você vai fazer? Ó Você já separou o material E o que é que você vai fazer Com esse material? Tá? Então A receita Ela tem duas partes Também nós vimos Que a receita Que esse texto instrucional Ele também vem Com os verbos Empregados no imperativo Imperativo É aquele verbo Que vem mandando A gente executar uma ação Unte Pegue Corte Né? É o texto Que tá dando Uma ordem O que é que a gente Vai fazer Naquele momento? A linguagem direta Não tem enrolação É um texto claro É um texto objetivo Faça isso Faça aquilo Faça aquilo Não tem Muita dificuldade O texto instrucional Ele vem com toda a indicação Claramente Pra não dificultar A vida de ninguém Então se você vai montar um móvel Tem o desenho das partes Tem tudo Muito claro Tem o passo Um Passo dois Passo três Então você consegue Realmente seguir Esse tipo de texto Muito fácil Utiliza-se Né? Formas de ordem São os números Dos passos A serem seguidos O roteiro Então por exemplo Tem receita Que você primeiro Vai colocar o açúcar Com a manteiga Então vem lá Passo um Faça isso Isso E isso Passo dois Então eles são numerados De acordo com a ordem Que deve ser seguida Tá? Depois Né? Ao ler Tem-se a Previsibilidade Do que será feito Quais os ingredientes Serão E o tempo de preparo Então nesse Nessa No caso da receita Né? Tem receitas que vem Quantas pessoas Quantas poções Qual o tempo De cozimento Né? Qual o tempo Mais ou menos De preparo Então são Algumas informações Adicionais Tá bom? E aí os verbos Que eu falei pra vocês Né? Que são no imperativo Os verbos no imperativo Eles Eles dão uma ordem Cozinhe Faça Asse Aqueça Tempere Vire Amasse Misture Sempre dando ordem Coisas que a gente Precisa fazer Tá? Então Vou trazer uma receita Pra vocês Aproveitando nossa aula Né? E vou trazer uma receita De como preparar Uma feijoada baiana Você aí Que nunca fez Que já teve vontade De fazer Ou que ouviu Falar nisso agora Que teve a curiosidade A gente vai aprender Eu vou trazer pra vocês Essa receita E aí faz aí em casa De vocês Experimenta Ver se tá gostoso Depois liga pra você Falar que a feijoada Da nossa aula Tava uma delícia Tá bom? Bora lá Como eu falei pra vocês As receitas Elas têm Né? A primeira etapa Que é os ingredientes E a segunda etapa Que é A O modo de preparo Tá? Nessa receita aqui O que é que vocês vão fazer Primeiro? Separar os ingredientes Então o que é que a gente Vai separar? 250 gramas De feijão carioca Né? O que a gente chama De mulatinho 150 gramas De costelinha de porco Salgada e defumada 150 gramas De linguiça calabresa Em rodelas 150 gramas De bacon Em pedaços 150 de carne seca Ou charque Em pedaços 250 gramas De carne fresca A 100 Né? Músculo Costela bovina 150 gramas De bucho Né? O fato 4 peças De mocotó Limpos 3 dentes De alho 1 cebola Grande 1 tomate Grande 1 pimentão Meio pimentão Grande Ou pequeno 1 xícara De extrato De tomate 2 colheres De sopa De vinagre Coentro E cebolinha A gosto Folha de louro Né? O louro em pó Sal Pimenta do reino Cominho também A gosto Limão 2 2 colheres 2 colheres De sopa De azeite De oliva Folha de hortelã Se você gostar Então vejam Aqui eu tenho uma receita Né? Que vem trazendo os ingredientes E algumas informações adicionais Por exemplo Aqui onde tem folha de hortelã Ele coloca que é opcional Porque se você não tiver Ou se você não gostar Não precisa Né? Não é o ingrediente principal Que você vai ter que ficar preso a ele Aqui também tem outro Né? 4 peças de mocotó Limpos Já tá mostrando pra você Que esse mocotó Precisa estar limpo Então um texto instrucional É esse texto Que vai dar a instrução De como a gente executar E como é que a gente faz Gente? Essa receita Primeira coisa Ó Deixa as costelas salgadas Na água No mínimo por 12 horas Trocando a mesma De 3 a 4 vezes Isso pra tirar o sal Né? Também coloca o feijão De molho com água E rodelas de limão Por no mínimo 4 horas O mocotó e o bucho Precisam ficar de molho Na água com limão Por no mínimo 4 horas Pra retirar o cheiro forte Corte todas as demais carnes Em pedaços E reserve Segundo passo Também é importante Separar todos os temperos Né? Para facilitar o processo Da feijoada Por isso corte em cubinhos O tomate A cebola e o pimentão Amasse os dentes de alho E deixe o cheiro verde Dê em coentro E cebolinhas já picados Então é outra instrução Para deixar os temperos Já organizados Passo 3 No próprio dia Em que você vai preparar O prato Prepare o tempero Da feijoada Amassando ligeiramente O alho com sal Pimenta do reino Com o milho Folha de louro Louro em pó A cebola O tomate O pimentão Tudo isso Num pilão Ou numa vazia Acrescente o cheiro verde As folhas de hortelã O extrato de tomate O vinagre Azeite de oliva As carnes frescas Mocotó, bucho, mousse O assém Deixe por alguns minutos Para as carnes Absorverem esse tempero Na panela de pressão Adicione o marinado Das carnes frescas E também as carnes salgadas Já 10 salgadas Misturando bem Cubra com água quente Deixe cozinhar por 30 minutos A partir do início da pressão Uma dica importante Se não for usar a panela de pressão Este processo poderá levar Cerca de 2 horas ou mais Primeiro cozinhe a carne mais firme Que é o mocotó Que é o bucho E depois acrescente o feijão Com as demais carnes À medida que as carnes Estiverem cozidas Retire-as e reserve-as Então além de tudo Ainda vai dar as dicas Adicione o feijão Primeiro escorra a água do molho E retempere com cheiro verde Pimenta do reino Alho, cebola E outro tempero Que você desejar Feche a panela de pressão E deixe cozinhar Por aproximadamente 25 a 30 minutos Após o início da pressão Abra a panela E verifique se as carnes E o feijão Estão bem cozidos E pique gotinhas de limão Para dar um toque De acidez ao prato Misture bem E passe sua feijoada Para uma travessa Caçarola Sua feijoada baiana Está pronta Para você servir E apreciar Decore com cheiro O verde picado E sirva com arroz Salada de folhas Farinha Farofa Ou molho de tomate Com certeza Todos irão amar esse prato Esperamos que tenha gostado E bom apetite Então, gente Nessa aula Vocês puderam perceber Como se estrutura Um texto instrucional Como ele se organiza Quais são os elementos De um texto instrucional E aí fica fácil Depois de toda essa instrução Toda essa aula Dá para você Qualquer texto que você pegue Que você vê essa estrutura Que está dando Tem verbos imperativos Que está dando ordem É organizado Numa sequência de número É organizado Em uma listagem Está nos dando indicação De como fazer algo É um texto instrucional E aí ficou fácil Dá para identificar Vários textos instrucionais No seu dia a dia E muito obrigada Por hoje é só Se cuidem E até a próxima aula Tchau, tchau, pessoal